Olá pessoal, bem-vindos novamente aqui no nosso cantinho. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus. Espero que vocês também estejam muito bem. Vamos para mais um vídeozinho. Você que caiu de paraquedas aqui neste cantinho. Seja muito bem-vindo. Se você gostar, já vai compartilhando com seus amigos e familiares. Vai deixando aquele joinha para mim. Vai se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito. Para mim é um prazer. Meus inscritos maravilhosos, vamos para mais um videozinho e vamos lá para os nossos ingredientes. Vou precisar de 1 litro de água fervendo e meio litro de água temperatura ambiente. 100 ml de vinagre de álcool. 2 colheres de sal de cozinha e 80 gramas de bicarbonato de sódio. 1 barra de vênish branqueador. Olha, você escolhe aí qual que você quer. 200 gramas de um sabão de coco. Pode ser qualquer marca, tá? Da IP, da Minuano, qualquer um sendo glicerinado de coco, tá bom? Vou usar, gente, um sabonete Lux. Você pode usar qualquer outro. Eu vou usar porque ele é branquinho e o meu sabão para sair todo branquinho, tá bom? Aqui eu já estou terminando de ralar meu sabão e o meu sabonete, tá? Cuidado para não ralar os dedos. Depois de tudo raladinho, olha aqui, para vocês verem. Agora eu vou colocar a minha água. Vou colocar a minha água fervente aqui em cima do meu sabão e do meu sabonete. Se vocês quiserem levar isso aqui ao fogo para dissolver, vocês podem levar. Eu vou colocar no liquidificador para dissolver mais rápido, tá bom, gente? Aqui na minha cidade, pessoal, o gás está muito caro. Então eu levo no liquidificador. A massa fica mais homogênea e gasto menos gás, né? Então vamos economizar. Vamos colocar tudo aqui, ó. E vamos bater tudinho aqui, um minutinho. Vamos lá? Terminado de bater, pegue uma bacia grande, né? Para não derramar tanto, porque eu faço uma sujeira danada quando eu faço sabão, para a gente juntar os outros ingredientes, tá? Pronto. Agora eu vou acrescentar meu vinagre, tá? Vamos acrescentar e mexer muito bem. Não se esqueça de mexer bem a sua receita. E vamos acrescentar o nosso sal todinho aqui e vamos continuar mexendo. Vamos misturar também aqui o nosso bicarbonato de sódio, que não poderia faltar. Vamos misturar tudo aqui. Vou acrescentar meus 500 ml de água fria, que eu bati no liquidificador, para limpar o liquidificador. Agora eu vou misturar ela aqui, gente. Já vai estar prontinho o nosso sabãozinho. Esse sabãozinho tipo vênish, quando ele endurece, você pode estar ralando ele e ele fica bem fininho. E ele fica durinho, tá, gente? Você pode depois colocar ele envolvido no plástico filme e guardar e ir usando aos poucos. Ele é um branqueador, clareador maravilhoso. Essas barrinhas de sabão, eu nunca fico sem elas aqui em casa, porque ela é um ótimo clareador de roupa branca. Agora eu vou colocar aqui nessa forma, para deixar ela para endurecer, tá, gente? Eu faço muita bagunça quando eu faço sabão, principalmente dentro de casa. Olha, só quando eu não uso soda, eu faço aqui dentro de casa mesmo. Eu não faço lá fora. Vou deixar endurecer esse sabão. Olha, dá uma batidinha nele aqui, olha. E vou deixar, olha a minha mão. Olha, pessoal, fazem umas quatro horas que eu fiz. Eu vou cortar ele aqui, só para mostrar para vocês. Ele vai demorar uns dois, três dias para ficar durinho. Mas, como eu tenho que mostrar para vocês, eu vou cortar aqui, tá? Olha. Tá mole ainda. Vou virar aqui, olha só as barrinhas pequenininhas, tá vendo? Ela fica parecendo um isoporzinho. Depois você rala ela e faz um sabão tipo vênish, fininho, fininho, para você estar usando aí nas suas roupas branquinhas, tá? Olha só que lindinho que ficaram as nossas barrinhas. Olha, gente, fácil. Uma verdadeira economia. Vamos fazer o teste da espuma aqui nessa meia, gente. Dá uma molhada. Olha, com essa meia está bem suja. Só passar e está meio mole ainda, como eu falei para vocês. Ele vai endurecer entre dois, três dias, tá? Então, é uma verdadeira economia. Se você estiver gostando dessa receita, já vai se inscrevendo no canal para ajudar o canal a crescer. Compartilhe com seus amigos e familiares as nossas receitinhas. E deixe aquele joinha maravilhoso para mim, que eu vou adorar. Um beijo a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Fácil de fazer as barrinhas e muito econômica, tá? É uma dica para vocês maravilhosa, tá, gente? Façam. E aí, pessoal, gostaram da nossa receitinha? Fácil de fazer, muito econômica. Espero que você tenha gostado. Você que me visitou, muito obrigada. E volte sempre. Se você gostou, já vai se inscrevendo aqui no canal para ajudar o canal a crescer, tá bom? Compartilhe com seus amigos e familiares as nossas receitinhas, que são muito econômicas aí, para o seu dia a dia. Meus inscritos, que Deus te guarde, te proteja e te ilumine de todo mal aqui, neste final de semana. Um beijo a cada um de vocês. Ficam com Deus. Até a próxima receita, se Deus quiser. Tchau, tchau.